Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje vamos continuar com o Estado Futuro Dessa vez eu trouxe a mensal do Superman Que reuniu as principais edições do Superman O que tinha a ver com o seu cenário Embora algumas histórias, tipo o Supergirl está em outro encadernado Existem alguns outros encadernados maiores que vão dar suporte A esses mundos específicos do Batman, do Superman, da Liga da Justiça As edições originais número 56, 57 e 58 Dando continuidade a mensal do próprio personagem Depois ela vai zerar com o final do Estado Futuro E aqui a gente vai ter várias minisséries A primeira, bem, elas tem qualidades completamente diferentes Depois de ler tudo, deu para perceber que grande parte delas Parece que encerra a história Diferente do que eu tinha visto com tanto Lanterna Verde quanto Mulher Maravilha no vídeo passado Mas existe um direcionamento Pelo menos está dando para entender esse direcionamento Ainda não lhe Batman, não lhe as serviços da Liga e esses outros backups Mas, enfim, está dando um direcionamento desse Estado Futuro Para que na próxima fase do universo descer A gente tenha uma diversidade de público Público-alvo No caso, existem histórias aqui que são até interessantes Mas elas têm um tom e um tipo de narrativa Um tipo de discussão mais infantil Mais simplificado Ela não chega a ser ruim ou bobo Mas dá para entender que não é É para um público de 12 anos no máximo Até menos que isso Discutindo temas interessantes Temas importantes e tal Complexos Mas de uma forma bem mais simples Então vamos começar com o Superman 56 Aqui a gente tem as duas minisséries Superman of Metropolis E World of War nº 1 Nº 1 e 2 saíram em duas edições Essas duas têm histórias backups Que foram publicadas nas duas edições seguintes Bem, a primeira história Eu vou passar rápido sobre elas Mas a primeira história é focada no John Alguns anos no futuro Ele enfrenta uma espécie de inteligência artificial Que é derivada do próprio Brain Que ele e a Supergirl teriam destruído algum tempo atrás E aí, bem, essa nova inteligência artificial Ela está transformando humanos com tecnologia Ele está produzindo neo-humanos, por assim dizer Esses neo-humanos estão entrando em luta campal contra os humanos E aí a gente tem uma manifestação Uma guerra, basicamente, que está ocorrendo na cidade E para evitar que essa guerra ocorra O John tem a brilhante ideia de transformar De levar metrópoles para dentro Para engarrafar, miniaturizar E engarrafar a cidade A ação em si é bem conduzida Mas a ideia foi realmente bem tosca Vai só gerar desculpa para ter personagens se batendo Personagens lutando O Supergirl aparece sendo manipulada Por uma energia de uma kriptonita artificial Que esse Brainiac 3.0 acaba produzindo Bem, essa mesma energia vai ser Trabalhada mais para frente em outras histórias Enfim, uma historinha bem boba Eu não achei legal Ela é do Sean Lewis Com John Timps Nos desenhos A segunda edição A edição backup Que vinha com essa daqui Vai sair na edição número 57 Da mensal do personagem E ela vai mostrar o que aconteceu Com Metrópolis O caos que estava Metrópolis Dentro do engarrafamento Ela estava engarrafada E quem ficou para dentro Estava numa completa guerra O pessoal ficou puto da vida As pessoas, mesmo com implantes cibernéticos Elas perderam essa ligação Essa influência do Brainiac Que chama... Ah, tem outro nome Agora esqueci o nome Mas não é nem relevante Mas mesmo assim Elas estão putas da vida Com o Superman, o John Que engarrafou a cidade Não acreditam que O filho do Superman tenha feito isso O próprio Jimmy Olsen Fica... Como assim? Eu conheci o pai dele Eu conheci o Clark O Clark nunca faria isso Aconteceu alguma coisa de errado E no meio dessa revolta A gente tem uma terrorista Caótica, completa Que é a Mary Sinceridade Ela começa a fazer Os seus próprios planos E no meio disso A gente tem um novo guardião Para tentar evitar Que Metrópolis se autodestrua Essa historinha Talvez seja um pouco mais interessante Do que o que está acontecendo Por fora Até por ela ser menor Ela se resolve Em 20 e poucas páginas Na edição original Deve ter sido dividida 10 e 10 15 e 15 Alguma coisa assim Então eu achei Um pouco melhor Com a arte Também faz sentido Ela casa com a proposta E tal A segunda história Da Superman 56 Foi Acho que a história Que eu mais gostei Achei Bem interessante Porque vai Tentar explorar um pouco O que é esse personagem Além Da super força Dos super poderes Que ele tem A parte mais humana Dele Ela se passa Anos no futuro O Superman está desaparecido Mas A cidade de Smallville Por exemplo Se transformou Num centro de peregrinação De todo mundo Que adora O Superman E a gente vai acompanhar Uma garota Indo para esse local Para tentar se Reencontrar Com O que ela conheceu Do Clark Kent E tal E vendo O que as pessoas Como que as pessoas Estão encarando Essa Essa quase entidade Esse quase Deus Que foi criado Culto a um Deus Que foi criado Em torno da imagem Do Clark Kent Em paralelo A gente vê Que o Clark Está preso Na verdade A gente vê Várias pessoas Pensando o que aconteceu Com o Superman Por que ele desapareceu Se ele morreu Se ele está enfrentando Outras criaturas Se ele é Um ser alienígena Metamorfo Que viaja de planeta Em planeta Ajudando aquele planeta E depois Indo Para o próximo Que precisa de mais ajuda Mas No fim A gente descobre Que o Superman O Clark Ele está preso No mundo bélico E nesse mundo bélico Ele tenta Há muitos anos Salvar Todos os escravos Desse Desse local É interessante A forma como O Philip Kennedy Johnson E o Michael Janine Eles fazem Esse contraponto Mostra O lado Da Da inspiração Que o Superman Causou na Terra E como essa Inspiração Pode ser deturpada Ao mesmo tempo Ainda vive O ideal O ideal Principal Do que é o Superman Na mente Dessa garota Que ela foi salva Não pelo Superman Mas pelo Clark Kent E aí tem todo um texto De uma reportagem Que o Clark Teria feito Quando ele ainda Estava no planeta diário Enquanto O próprio Clark Está sofrendo Horrores Lá no planeta bélico É legal Achei bem interessante Essas duas Esses dois mundos Se Se confrontando E ressaltando Justamente Esse espírito de esperança Justiça Do personagem Como ele pode Mudar O mundo Mudar vidas A história Backup dela É uma história Sobre o Meia Noite O Meia Noite Também está no mundo bélico Ele invadiu o mundo bélico Para tentar Salvar o Superman Mas toma Caminhos Completamente Diferentes Aqui para vocês verem Um pouco A arte muda bastante Quem faz O roteiro É a Beck Clunan Com o Mike Conrad E os desenhos Eles são Do Kleb Melmikov É um Um desenho Mais Estilizado Mas bastante Dinâmico Eu acho Bem interessante Enquanto A história principal Lá do Words of War A gente vê Um Até uma arte Quase Mais Contemplativa Pela forma Como retrata Como as cenas E as sequências São produzidas Aqui a coisa É rápida Ela é dinâmica Ela tem movimento Ela não tem Tanta definição A definição Se perde No próprio movimento Que quer impor E bem É uma história Bizarra Ela não é ruim Mas ela é bastante estranha Ela é difícil de pegar O fio da meada As coisas acontecem Parece que já estão acontecendo Antes da gente chegar Nessa história E que não termina Vai ter continuidade Na série mensal Do personagem Que vai ser zerado Como eu disse No próximo No próximo número Mas envolve Bem Ciborgues Viaje no tempo Paradoxos Temporais Tudo trabalhado Com o Meia Noite Aqui inclusive O Apolo Aparecendo Só para vocês terem Um gostinho A gente encerra A primeira edição E deixa eu continuar Aqui nessa segunda Porque a história Que inicia Para continuar Com essa terceira edição Na verdade A edição número 58 Que a revista Que inicia Essa edição É o Superman House of Hell Ela se passa Tem Felipe Kennedy Johnson Nos roteiros Scott Godlewis É um nome muito estranho Na arte É uma arte bem legal E vai mostrar Um futuro Bem distante Onde O legado Do Superman Ele acabou Sendo Acabou conquistando A galáxia Todos os mundos Unidos Só que é um momento Onde esses mundos Unidos Que foram criados Foi criado lá Na fase do Bendis Que é quase uma ONU De vários mundos Da galáxia Ele foi destruído Por um tal De Rei Vermelho Que está indo Viajando de mundo em mundo Destruindo O legado de El E aqui a gente vê A última resistência Com esses personagens Eu achei Esteticamente Muito legal A forma Diferente Como foi Tratada E criado Novos personagens Mas eles não tem Aprofundamento Não tem tempo De ter aprofundamento Um ou outro Ganha mais alguma coisa Do que um pires Ele tem É quase um prato raso Mas não dá Para se desenvolver Muito além disso Porém O cenário criado Esse Essa aura Épica Épica Galáctica Que O roteirista O Felipe Kennedy Johnson Quis impor É bem interessante Como a inspiração Do Superman Vem Para todo O universo É inclusive Um momento Onde se duvida Até que Krypton Tenha existido Ou que mesmo Um Superman Original Tenha existido Para fechar Esse vídeo Vamos com A edição número 57 Que vai ter a maior Minissérie São três partes Que é Imperius Lex Superman vs Imperius Lex Também vai falar Sobre Essa união Essa ONU Dos planetas Eles estão recebendo Um pedido Para a entrada De um novo planeta Que é o O Lexor Que é o planeta Que o Lex É o governante E aí o Superman E a Lois Lane Tentam trazer Esse planeta Para dentro Dos planetas Unidos Mas é tudo Uma jogada Do próprio Lex Luthor Que Bem Ele perdeu Ele estava Ele rege Esse mundo Através de manipulação Da mídia Através de exploração De outros planetas E ataque a outros planetas Para enriquecer O próprio E manter o status E o estado social Do próprio E o estado De bem estar social Do próprio planeta Mas quando o Superman Intervém Nesses outros planetas Que ele estava Explorando Esse poder Esse poder econômico Que o Lex tinha E que o Lexor tinha Acaba sendo Corroído No que ele é corroído O Lex tenta Criar outras situações Para se manter Com a sua A sua ditadura Que é uma ditadura De mão firme Porém Completamente Através de manipulação E de fake news É interessante Essa ideia Essa discussão Que O Mike Russell Traz com o Steve Pug Que os dois autores Trazem Para falar sobre manipulação De massa Manutenção dos abismos sociais Como manter abismos sociais Em outros locais Outros Outros países Outros planetas Nesse caso Ele funciona como Ferramenta de desenvolvimento Do próprio planeta Sabe aqueles Países de primeiro mundo De bem estar social Onde tudo É um paraíso Ele só se mantém Desse jeito Porque existe um abismo social Onde eles podem Explorar Outros Como o Brasil Ou como o país na África O país no leste europeu E até mesmo Oceania Se a Noruega A Finlândia Ela Ou mesmo o Canadá Eles têm Tanta Tantas liberdades Tantas Tantos avanços Nas questões sociais Tanta igualdade Ou Tenta buscar uma igualdade maior Entre as pessoas Que moram nele É porque eles conseguem Se manter Daquela forma Explorando E extorquindo O máximo Que eles podem De países mais pobres Tirando os minérios Tirando Poluindo Esses Outros países Essa história Impérios Lex Vai trabalhar Sobre isso E vai mostrar Como a população Pode ser enganada Através Da mídia Através de uma manipulação Exigida Pelo próprio Presidente Pelo próprio Pelo próprio Imperador Do planeta É uma coisa Que a gente vê De certa forma Também Aqui no Brasil Pessoas Que Querem ficar Cegas A toda a destruição E toda a política De morte Que existe No nosso No nosso país Atualmente Agora Vamos ver se Esse ano De 2022 Isso mude Mas Mesmo Com tantas mortes Com tanta Crises Em cima de crises Sempre se culpa Um terceiro Um quarto Um quarto Uma quarta pessoa Que nunca é Aquele Aquela O verdadeiro Responsável Bem É sobre isso Que se trata Mas o texto E nesse caso Retomando o que eu tinha falado No início É um texto tão Superficial Que poderia se aprofundar Poderia se tratar Dessas questões De uma outra maneira No mesmo número De edições Mas ele tem Uma certa Inocência Nas Resoluções Nas Decisões Que são tomadas Ao longo das edições Eu Lendo isso Eu imagino Que A ideia É que essa revista Seja voltada Para Crianças 12 anos No máximo Não é Impeditivo Que outras pessoas Leiam Mas ele é Mais Fraco Falta Falta Desenvolvimento Falta Substância Se for Para um público Mais Com mais Conhecimento Com mais idade Que já tenha passado Por outras Experiências Funciona muito bem Para crianças de 12 anos Até menos 10 12 anos Para mostrar Como Essas questões Políticas São complexas Então E a gente vive Nelas Mas Além disso É só Uma aventura Bem Bem pontual Bem superficial Em cima do tema E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Dessas histórias Não sei se vocês estão lendo Superman ou não Estão lendo Estado Futuro ou não A gente se vê no próximo episódio Ainda tem muito Sobre Estado Futuro Para eu comentar E é isso A gente se vê no próximo episódio Como eu disse Me siga nas redes sociais No Arroba para Socar Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é onde eu faço É um podcast Onde eu e o Rafael do Multiverso 38 A gente convida várias pessoas Para falar sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas De melhores e piores filmes Melhores e piores séries E enfim Sigam a gente Nessas redes sociais Procurem no Spotify No Courage E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos